Fala galera do canal, tudo bem? Antes do início de mais uma temporada, o torcedor do Botafogo esperava ver Chiquinho Soares entre os artilheiros. Entretanto, Júnior Santos está surpreendendo, não só os botafoguenses, mas outras torcidas também. Em 2024, o atacante já marcou 11 gols, sendo 8 apenas na Libertadores, competição em que o time carioca garantiu a vaga na fase de grupos. Após brilhar na partida com o RB Bragantino, o atleta revelou o motivo pela fase artilheira. O começo de ano tem sido bom, tenho conseguido fazer os gols. O trabalho do Thiago Nunes tinha me pedido para entrar mais na área, Fábio fez um ajuste para eu não descer tanto com o lateral, era algo que eu fazia, tentava inibir bem o lateral de jogar, disse Júnior Santos em entrevista coletiva. Com a saída de Thiago Nunes, o jogador está empenhando um papel diferente dentro de campo com Fábio Matias. Ele me pediu para ficar mais à frente. Consequentemente consigo atacar mais os espaços com força e velocidade e estar mais próximo da área do gol. Tem sido essencial. Maior artilheiro do Botafogo na história do clube na Libertadores, Júnior Santos já ultrapassou a marca de gols que fez na temporada passada. Em 2023, balançou as redes em sete oportunidades, todos pelo Brasileirão. Ainda em 2023, logo no começo do ano, o jogador de 29 anos passou rapidamente pelo Fortaleza, mas sem o mesmo sucesso. Agora, o momento é diferente e especial. A temporada mais artilheira de Júnior Santos aconteceu em 2020, com a camisa do Yokohama F Marinos. Na ocasião, marcou 13 gols na J1 League, principal competição do futebol japonês. Pode-se dizer que o atacante é um dos principais responsáveis pela classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. O fogão se prepara para voltar a competir na competição continental. O sorteio da fase de grupos irá acontecer já na próxima segunda-feira, 18. Por disputar as primeiras fases, a equipe carioca pode pegar outro brasileiro. Fluminense, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Grêmio também estão na competição. Enquanto o sorteio não acontece, o fogão volta a sua atenção para a Taça Rio, competição importante para o clube. A conquista do troféu garante, para o vencedor, uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Na ida, a equipe de Fábio Matias derrotou Sampaio Correia pelo placar de 2x1. Possui a vantagem para o confronto da volta, que será realizado no estádio Newton Santos. A segunda partida da semifinal ocorre neste domingo, 17, às 18h30. Na outra chave portuguesa RJ e Boa Vista empataram por 1x1 na ida. O 2 graus jogo conta com o mando do Verdão de Saquarema. Então galera eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.